A Alemanha tá anunciando que em 2022, jogos sem público. É, agora cada vez mais. O lockdown na Holanda. Isso, na Holanda também. Na França tá tranquilo, tudo liberado. É, por enquanto, né? Agora temos, temos que estar atentos. Por enquanto. Tá vendo o pessoal falar do Brasil? A gente, todo mundo vacinar, né, professor? Já tomou a terceira. Os problemas dos Estados Unidos. Trinta por cento da população não é vacinada nos Estados Unidos e novas ondas estão chegando, né? Então, nós aqui no Brasil estamos sendo vacinados. Ainda bem. Você, inclusive? Tomou a terceira, tô voando aí. Tomou a terceira amanhã. Já queria a quarta. Vou tomar a tri pra usar um tema em moda. Em janeiro, chega a minha terceira dose. O meu Natal vai ser no Ninho, vai ser igual a Páscoa. Vai gravar um clipe no Natal? Estamos de volta. O Vampetta está agora, como você sabe, esse programa de informação. Ele vai responder a pergunta, você pegou pelo rabo a pergunta, de Mauro Betting. Mauro Betting, qual a pergunta que você fez para... Vampetta, você vai gravar um clipe no Natal? Não, no Natal, o Natal vou ficar no Ninho, mas vou fazer tipo Páscoa. Cheio de coelhinhas. Moleque. Olha, agora sobe. Exatas que ele joga. Agora sobe. Agora sobe. Agora sobe para me dar os panetones. A única solução é lacrar a porta do estúdio. Agora sobe, sabe para quê? Para me cumprimentar e dizer, tem aqui os panetones, se divirta aqui, fique em paz. Aquele cíndio de maçã, todo mundo toma. Já comprei um cíndio. O cíndio de maçã é barato, mas é gostoso. A melhor coisa de ser vampetta é você poder ser vampetta o tempo todo, na Páscoa, no Natal. Se você falar o que ele falou, é o vampetta, então segue o jogo. É tipo o que o Deverson fez na final lá do... O que é isso? O vampetta vai ser numa bolinha? É uma bolona, né, aliás. Ali fui se acertando. Quantos meses, vampetta? Olha. Não, eu estava com três... Não, então, eu me sinto mais magro vendo essa imagem. Não, mas isso faz muito tempo. Não, isso tem duas semanas. Quero defender você. Não, mas aqui é informação e isso é verdadeiro. Então, só um pouquinho. Está fininho, hein, bolão? Atenção, atenção. Veja o que aconteceu agora. É por isso que eu sempre falo. Aqui é informação, meu Deus. Não queira defender... Não tem fake de mim, não. Não, o vampetta é... Não, foi semana passada. Não queira defender o indefensão. Semana passada, nada. Tem uma foto na tela aí que eu bati o olho... O uniforme do São Caetano. O Bruno já pegou e esculhambou o personagem, o Mauro também. Eu quis defender. Falei assim, não, acho que foi um equívoco da produção. Essa é uma foto de três, quatro anos passados, antes do rigoroso regime. Ponto. Aí eu recebo a seguinte pancada. Amanhã faz uma semana. Uma semana. Aqui é verdadeiro. Vampetta é autêntico. É, não tem história. Agora, quer saber quando essa camisa tá por baixo, aí eu posso contar. Não. Tá. Legal. Ó, Vampetta, alguma chance... De você trocar camisa no Natal? Foi errada a decisão do Corinthians nem conversar com o Dentinho? Ou ele é parte do passado mesmo? Professor, o TV é... Todo mundo de férias tem esses jogos aí que a STV transmite de amizade, né? Foi isso. O Willian fez um jogo lá em Santana do Parnaíba. Amigo de Willian e amigo de Davi Luiz. O Paulinho estava lá, não jogou mais na entrevista, o Dentinho jogou. E essa entrevista que o Dentinho deu, eu acho que foi lá, né? Então, a posição ali que o Dentinho, já que o Corinthians procurou um nove mesmo, se for a posição do Dentinho, tem o Gabriel Pereira, Roger Guedes, Mosquito, Homem de Beirada tem bastante. O Willian. O Willian. Mas, se está aqui no Brasil dando sopa, para o que vai ter, temporada longa, tudo, a depender das condições, eu trago o Dentinho também. Então, ele diz que tem propostas de clubes de São Paulo e de fora de São Paulo. De Minas, ele falou de Minas. De Minas. Aí eu pensei, será que o Cruzeiro ou... Ah, mas... Cruzeiro ou América Mineira? Você acha que tem bola para voltar? Tudo bem. É, passou muito tempo no Shakhtar, né? É.